A posse de Donald Trump nos Estados Unidos já agita o Congresso Nacional. A cerimônia está marcada para 20 de janeiro do ano que vem, então a gente segue para Brasília para conversar com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, quem são os parlamentares que já se movimentam para ir até Washington acompanhar a posse? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Justamente, até aqui já são sete deputados da base do governo que estão confirmando que estarão no dia 20 de janeiro nos Estados Unidos. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação a quem nos acompanha. Justamente é importante entender que esses sete deputados, eles até são da base do governo, mas não são aliados aqui do Palácio do Planalto, são aliados da oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acontece que essas legendas ocupam espaços aqui na esplanada dos ministérios, falando sobre o União, o PPP e também o Republicanos. Então são quatro deputados do União, são dois do PP e um do Republicanos. Até agora são sete deputados que estão confirmados nesta caravana que vai assistir a posse do presidente eleito dos Estados Unidos. Entre esses nomes, são nomes que fazem discurso muito duro contra o governo federal, lá dentro da Câmara dos Deputados, que já estão ao lado da oposição, ainda que a legenda seja simpatizante de algumas ações do governo, esses estão de um lado na contramão, na verdade. Cerca de 50 nomes são aguardados para ir a este evento, a esta cerimônia. É uma articulação que ocorreu logo após este evento, confirmar a vitória oficialmente do presidente eleito e essa articulação de alguns nomes que ainda estão nos Estados Unidos e outros que estão aqui na capital federal já começam a se organizar. Acontece o quê? Estamos vindo de um segundo turno e de uma eleição. Alguns que foram reeleitos para os municípios e os seus suplentes vão assumir. Alguns suplentes também já estão confirmando que vão no evento. Usando o quê, Tiago? Esse passaporte que é o diplomático, que vem da Câmara dos Deputados como se fosse uma missão oficial. O que vai acontecer? Conversei com alguns nomes hoje à tarde para tentar entender esse gesto, como será feito. Alguns vão antecipar, vão renunciar o seu mandato antes da virada do ano, lá em fevereiro, haverá então a posse em janeiro rapidamente ali, ao que seja remoto, ou seja, no presencial com alguém que representa a Câmara dos Deputados, o suplente assume e já coloca como uma missão oficial ir para os Estados Unidos. Então, isso vai acontecer no finalzinho do ano. Tem essa articulação já acontecendo aqui de forma um pouco oculta também, porque é algo que acaba sendo feito muito rápido nos bastidores, mas existe essa articulação para nomes da oposição, aliados de Bolsonaro, para que possam assumir um suplente e já ir como uma missão oficial, antes mesmo de qualquer atividade no Congresso Nacional, que só vai retomar em fevereiro com a eleição da mesa diretora. O Tiago. Bem lembrado, Bruno Pinheiro, com toda a repercussão no Congresso Nacional. Até mais tarde, bom trabalho para você. Tchau, tchau.